Chegou a hora de saber quem que vai ganhar 100 dólares no CSGO.net Que usando o cupom SAULO vira 140 fucking dólares Quem aí do chat vai ganhar? Fala pra mim, fala pra mim Deletar 17 ações inválidas 3, 2, 1, draw winners E o vencedor foi o Gabriel San Será que o Gabriel Viana está na live? Ih, barra user Já manda mensagem no chat Se tiver, manda mensagem A última mensagem dele foi a 1 e meia 1 e meia Será que ele está na live? Não está aí, velho Repick win E o vencedor agora, né? Porque o Gabriel se lascou Foi o Niel Nielzinho Nielzinho Será que ele está na... Nossa, ele fez só isso de ação, velho Ele fez só isso de ação e ganhou Vamos ver se ele está aí na live Está aí, o Niel está aí, velho Manda um xin, 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 guarde aí pra mim Papito Bora E, mano, se vocês querem que eu crie o sorteio na conta de alguém no Insane Um vídeo no CSGO.net e outro vídeo no Insane 100 dólares em cada um 100 dólares no CSGO.net 100 dólares no Insane Pra gente profitar na conta de dois Então, se você quer ver o vídeo do Insane É o próximo vídeo do canal Pra quem não sabe, eu tenho dois patrocinadores Mors aqui no canal Insane e CSGO.net Os dois melhores sites de skins CS do mundo Sem dúvida nenhuma Lembrando que essa semana Estamos com 35% de desconto nas caixas Então, por exemplo A minha caixa que normalmente custa 20, 21, 22 dólares Está por 18 Então, está bem safe essa semana Sempre tem desconto Por isso que nunca chega a 29 dólares Que é o preço real dela Porque sempre tem de 10, 20, 30 O máximo que eu já vi foi 50 Essa semana está 35 50 foi numa Black Friday Então, tipo, é muito difícil acontecer mesmo 35 está uma porcentagem muito boa Pra vocês depositarem E lembrando, sempre que vocês forem depositar Deposite usando o cupom SOLO Você ganha 40% de bônus no seu depósito Eu vou depositar aqui 100 dólares Na conta do inscrito Ai, meu Deus Eu estou nervoso, velho Só eu que fico nervoso Quando eu vou abrir caixa Na conta dos inscritos Ou vocês também ficam aí Tipo, torcendo pra dar bom Vocês também ficam, clã? Torcendo pra dar bom pro inscrito, velho Eu fico muito, muito torcendo, velho Dinheiro depositado aqui na conta do inscrito 140 doleta O que ele tinha de daily bônus? Ah, era merda Tá, ele tem duas skins aqui também De 4 centavos Vamos ver o que a gente consegue fazer pro inscrito Com 140 dólares Falaram pra gente abrir essa caixa aqui, ó First of September Primeiro de setembro E hoje é justamente Primeiro de setembro, velho Será que dia primeiro de setembro A caixa primeiro de setembro vai dar God pra caralho? Ó, veio uma XM1014 O que eu acho que pode ter sido bom, velho 5 dólares ela 10 dólares A gente gastou quanto? 20 Porra, eu vou tentar só mais uma vez, velho Eu vou tentar só mais uma vez Fé em Deus que vai dar profit, velho Duas SSG Big Iron Quanto que ela é? 5 15 Deu 15 dólares agora Eu vou manter essas duas SSG de 5 dólares Tamo com 114 Eu vou abrir uma caixa 32 de agosto Porque hoje é dia 1º de setembro Ou seja, como se fosse 32 de agosto, mano É como se fosse 32... Às vezes é isso que... Ai, meu Deus Sim, vou deixar aqui também Meu Deus do céu Tá, vou abrir uma da First Call também Só pra ver, né Só pra ver Vai que... Vai que dá bom Opa, essa cai louca 7 God, profit, profit Vou abrir uma do Einstein Mais uma do Einstein 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 Porra, Einstein Só merda, hein Tamo com 90 dólares, mano Eu vou abrir uma caixa salvo, velho Eu vou abrir uma caixa salvo E vou confiar demais Dragon Fire? Não Viver Dream Vou manter essa Viver Dream Vou abrir mais uma salvo, velho Ai, meu Deus do céu Deserte, tá Vou abrir uma do Felipe... Duas do Felipeira De uma vez, irmão Puta, que parola, velho Não é possível pegar a merda A Glock Neonora é God E tão falando pra gente abrir a caixa Asimov Minim, mano 10 vezes Asimov Minim no modo rápido Deu merda Mais 10 Deu merda Mais 10 Deu merda Mais 10 Deu merda de novo, velho Vamos no modo Felipeira no modo rápido Deu merda Velho, que inscrito azarado Não é possível isso Se der merda, eu deposito mais 100 dólares Para um inscrito, velho Puta, qual a chance? S Chama, papito Chama, papito Chama, que chama, que chama Papito Flip knife case Hadnett De 150 dólares Ó, ó Imagina se ela vem Bluezinha Mano, a gente tava com muito azar nas caixas Muito azar Mas quando tá com azar nas caixas, velho Vai pra upgrade, papito É isso, irmão Vamos ver se o inscrito já tinha Eita Velho, eu dei uma faca para o inscrito com vac O quê? N A Vac no PUBG Meu Deus Pelo menos não é vac no CS Senão nem chegaria a trade Velho, eu fiquei com puta medo de ser vac no CS, irmão Porque aí ia perder a faca, literalmente Olha, ele não tinha nenhuma skin Nenhuma skin Vamos ver Mano, mas ele não pode usar o mercado por causa do vac Ele não pode usar o mercado Ah, não Ele só precisa realizar uma compra Tá ok, tá ok, tá ok ainda Vamos ver se essa faca que veio pra ele tá safe Load 0, 24 Uma faquinha god, velho Uma faquinha god Bonita Bonita E é flip, né, velho Flip é louca, papito Flip pra mim é uma das facas mais loucas do jogo E tá com uma quantidade legal de azul até aqui próxima à lâmina No play side Então pode ser que dê um charme Um charme extra Mas não é blue jam Nem gold jam Nada, velho É uma flip normal E mano, ela vale 885 reais Quanto que isso dá? 171 dólares O site falou que era 150 Mas na verdade ela vale 170 dólares A gente depositou 100 dólares E ganhou uma faca de 170 Pra inscrito Só que ele é vacilão, velho Porque ele usou cheat, velho Independente do jogo Eu sou totalmente contra cheat em qualquer jogo Se eu tivesse visto Que ele tinha usado cheat Eu não tinha dado o presente pra ele Eu não tinha depositado Eu tinha feito repique E sorteava pra outra pessoa Não use cheat, irmão Não use cheat Eu sou 100% contra cheater E lembrando, rapaziada Quem quiser depositar aí no csgo.net Deposite usando o cupom SAULO S-A-U-L-L-O Que você ganha 40% de bônus No seu depósito Então mano, aconteceu uma coisa inusitada hoje Eu abri caixa Ele ganhou o sorteio meu Eu abri caixa na conta dele Ganhei a faca E o meu coração quase parou Na hora que eu vi o VAC na conta dele, irmão Porque se fosse no cs Não tinha como pegar skin E ia ficar essa faca aqui no csgo.net Pra sempre Ia ser 100 dólares aí pro limbo Porque não ia nem ter como aceitar essa faca Ainda bem que era a VAC em outro jogo É, mas é isso meus lindos Eu vim nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto Do mês Do mês E aí